Sejam bem-vindos a mais um desafio épico aqui no canal Gema Please. Hoje a gente vai estar levando isso a outro nível. Em uma live passada, eu prometi pra vocês, eu falei vou voltar aqui e vou terminar esse jogo, não importa quantas horas isso tome do meu tempo. E esse dia fatídico chegou. O nome do jogo é o jogo mais difícil do mundo. Ele é um clássico da internet, todo mundo já jogou isso alguma vez, se nasceu, digamos, antes dos anos 2000 por ali. E ele é oficialmente o Dark Souls 5. O mais longe que eu já fui na minha vida foi o que eu fui na live passada. Mas eu acho que agora, por causa daquele dia, eu já tô treinado. Tipo, olha a velocidade ridícula desse mapa aqui. A gente consegue completar isso aqui? Olha aqui. Cara, eu posso fazer o que eu... Eu vou jogar direito sem me gabar sobre nada, tá? Eu vou apenas jogar na tranquilidade. Ó, enquanto a gente tenta jogar, o jogo fica nos mandando mensagens, tipo, eu posso garantir que você vai falhar. Como é que tu vai garantir que eu vou falhar? Olha essa jogada agora. Beleza. Talvez essas duas últimas jogadas não tenham sido as melhores, mas se liga nessa agora. Olha agora. Eu nem sei como é que eu fiz isso. É que eu... Acontece de eu mandar muito, tá ligado? Tá, agora vem a maldita da fase do catavento. Ela não é complicada. Tu tem que estar... Aqui, ó. Pronto, acabou. Olha só. Dica. Não comece direto um nível se você nunca jogou ele antes. Analise bem. Tomar no cu, né? Tá, essa daqui é a fase que ele diz que é mais fácil do que minha mãe. O jogo tá me insultando aqui. Eu vou provar que eu sou game sim. E que essa fase não é mais fácil do que minha mãe. Apenas relativamente próxima da facilidade. Gente, o cara joga muito. Olha lá. Gente... Ah, nossa. É muito tranquilo essa fase. É muito tranquilo. Olha aqui. Ah, que ridículo. Para. Se é isso aqui que o jogo tá pretendendo colocar no meu caminho para tentar me impedir de vencer... Gente, aquele dia eu devia estar drogado, entendeu? Calma. Calma. Tá tudo bem. Eu me perdi um pouquinho no meu objetivo pessoal ali por um instante. Não, mas tá tudo bem. Por enquanto eu não fiquei louco ainda. Tá... Pelo amor de Deus. Vamos lá. Movimentação quadrada. Foi. Pô. Gente, tá rápido isso. Que isso, cara? Cinco minutos de jogo e a gente já tá na fase 7. Cinco minutos de jogo e a gente vai ficar até uma hora na fase 7. Que? Tá, eu não sei como é que isso aconteceu, mas acho que foi um sinal divino de que eu preciso ganhar. Gente. Uma vez o negócio passa e não me bate. E na outra vez o negócio passa e me bate. Ah, vai tomar no cu. Ah, mas eu tô me sentindo capaz. Sabe quando tu simplesmente sente que uma coisa é sim possível? Eu acho que esse é o momento que tu sente que tu pode de fato... Só parei pra olhar o chat por um... Vai ser quantos dias de live, cara? Essa live vai acabar hoje, cara. Só não disse que horas. Bora, bora, bora. Ai. Se eu não for capaz de completar esse desafio, Eu 100% vou culpar no computador de hoje em dia. Eu vou dizer, olha só, essa versão de flash aqui deve tá... Quebrar. Pênis. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou ficar tranquilo. Tudo... Eu estou só fazendo isso pra divertir vocês, tá? Isso é 100% pra diversão de vocês. Pra que eu não fique calado, tryhardando, entendeu? Eu claramente tô fazendo esses comentários. Demonstrando essa raiva. Apenas para o entretenimento de meus viewers. Eu normalmente sou uma pessoa de extrema tranquilidade que consigo acabar essa fase. Não! Beleza, eu tenho que ir pro outro lado. Victor, tu faz isso toda vez. Puta, que pariu! Tu me bate numa parada, velho. Vamos lá, vamos lá. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Finge que são as bolas da minha mãe e dá um tapinha nelas. Que isso, cara? Uma hora ou outra eu vou ter que ir. E o pior, quanto mais tu espera, mais é certo que tu vai te bater. Quer ver? Rapaziada, acabei de me refutar. Checkpoint. A bolinha fica cheirando o seu cangote. É parte do problema daqui da situação. Foi, foi, foi. Que porra foi essa, velho? O que que eu fiz? Que tentativa ridícula de fazer qualquer... Meu Deus do céu! Adoro esse jogo. É um jogo de diversão. É um jogo que envolve alegria. É um jogo que envolve um pouquinho de... Meu Deus do céu! O negócio é ir rapidinho, ó. Se tu for no rapidinho, ó. Eu não sei porque eu sempre vou no verde, na expectativa de que um dia ele vai... Nossa, eu fui muito pra frente. Que bom que o jogo foi legal comigo. Um, dois, três. Eu nunca mais vou contar nada na minha vida. Perdi, tô perdido no tempo. Tô perdido no tempo. Foda-se. Foda-se tudo. Tô igual um matuê. Ai, pelo amor de Deus! Como é que quando tu vai e a bola não acerta? Porra de colisão tudo quebrada. Desse jogo lixo, bosta. Cu anos bunda! Pelo amor de anos! Nossa, só existe um. Só existe um. Maluco, nesse exato momento eu sou tipo Highland... Maluco, só pode existir um. Nesse exato momento eu sou tipo Highlander e nada pode me derrotar você... Maluco, nesse exato momento só pode existir um. E eu sou tipo Highlander. Vocês vão ter que arrancar minha cabeça e me colocar pra mamar diretamente da fonte dos pintos deste mundo! Pois eu vou derrotar este... Hum, mano, que forma é essa, velho? É diferentes movimentações, ó. Hum, 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 hum... Nem era diferente as movimentações. Eu tô ficando louco. Tô ficando doido. Tô ficando doido. Que da hora! O dano não grosso tá baixando, gente. Pelo amor de Deus! Como que faço uma coisa até essas? A laranjinha! Pera, eu peguei... Nossa, eu peguei a vibe. Que peguei a vibe o quê, cara? Eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Eu sou um bosta, velho. Que peguei a vibe o quê? Um bosta desse jeito. Pelo amor de Deus, velho. Gente, já chegamos longe demais. Desist... Desistir já não é a mesma opção, entendeu? Fase 11 de 30. Cara, como é que faz isso? Eu juro! Eu não sei! Eu juro! Eu juro! Eu juro que eu não sei! Cara, foi mais ou menos aquilo ali que eu... É mais ou menos baseado naquilo ali que eu fiz antes. Puta que pariu! Que delícia! Desculpa, tem um lindo microfone aqui. É tudo... Ah! Tio black, tio plauca. De boca no bilauca. Apaguei a luz! Impossível descrever a vibe que esse jogo me traz. É uma vibe de pura... Impossível descrever a vibe que esse... Impossível descrever a vibe que esse jogo me traz. É uma vibe... Impossível descrever a vibe que... Rapaziada, se do nada a minha live fechar, é porque... A Vivo é uma empresa estranha, tá? Com certeza não tem nada a ver com eu... Da rage kit do jogo. Eu jamais faria isso, tá? Pode ser que tenha faltado luz também. Sei lá, outra razão aí que eu consigo imaginar. Bombanho, Tiba! Por que que não tem um checkpoint aqui embaixo, hein? Que jogo de bosta. Que jogo de bosta que você é. Você é um jogo de bosta. Você é apenas um merda. O Dark Souls te dá um momento pra tu respirar. Tu pode rolar. Tu pode fazer outras coisas. Ah, não. Não, por favor, não. Gente, mil de foco agora. Caraca, velho. Que vibe indescritível. Uou! Que legal! Ai, que da hora, velho. Nossa, que jogão, meu irmão. Ai, que joguinho legal. Que joguinho da hora, velho. Porra. Muito da hora. Muito da hora. Vamos lá, vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Virei o mestre. Eu virei o mestre dessa... Puta que pariu, meus ovos. Puta que pariu, velho. Não importa o quão bem o cara joga. O cara vai fazer umas merda. O cara vai e faz umas merda. O cara vai e faz umas merda. Cara, uma hora tem que ir, tá ligado? Uma hora é obrigado a ir. Uma hora tudo é obrigado a funcionários públicos. Eu estou no ponto do filme onde o protagonista descobre que, na verdade, ele é sincapaz. Claramente. Este é o ponto em que estamos. Vamos lá, tudo em nome do Sons do Undertale. Vamos lá, tudo em nome do Sandro do Undertale. O personagem mais da hora. Tá, eu entendi algumas coisas. Eu entendi tudo, pra caralho. Eu nunca mais vou morrer. Wesley, se eu morrer, tu corta... Gente, acabei de descobrir como é que se fabrica uma bomba atômica. Eu acho que estou com os conhecimentos de Albert Einstein. Eu preciso me tornar um só com o catavento. Eu tenho que vir num grau épico. Nossa, tipo agora. Não, cara. Oh, não. Oh. Oh, não. Oh, não. Na moral. Na moral. Tá lá, maluco. Não tem problema. Eu nem vou nem ficar triste. Cara, essa fase aqui, eu acho que é a mais fácil do jogo inteiro até agora. Eu estou com o olho arregalado, olhando pra tela agora, com uma cara... Eu não faço nem... Cara, como é que eu estava do lado do bagulho e eu me movo? Cara, eu acho que essa porra dessa colisão desse jogo é toda errada. Esse jogo é uma bosta. É por isso que o jogo é o mais difícil do mundo. Porque a colisão foi programada por um Neandertal, com um computador de pedra. Sério, o cara fez um computador de osso e cocô. Mano, como é que eu ando pro lado e eu me bato num bagulho que eu já estava em cima dele antes? Como é que... Ó aqui, ó. Ó, tô aqui, tá vendo? Aí eu vou andar pro lado. Como anos? O bagulho vai bater... Nossa, no que bagulho bateu? Eu vou sair voando. Desculpa, dei um soco no microfone. Uou, sasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Aprecios a explodir Eu vou comer alguma coisa Esse jogo me deixou fadigado Me deixou com fome 976 mortes 976 mortes O que que faz aqui Eu acho que essa bola vai vir e vai me esmagar Correto Eu estava correto O jogo te obriga a ir no momento certo Nossa, esse é muito troll Nossa, esse aqui é muito filho da puta Cara Cara, que isso, cara Acho que deu pra mim por hoje mesmo, gente